Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 48 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Vós ouvisteis o que foi dito olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica Dá-lhe também um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro caminha dois com ele Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado Vós ouvisteis o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo amai os vossos inimigos E rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa E se saudais somente os vossos irmãos o que fazeis de extraordinário Os pagãos não fazem a mesma coisa Portanto Sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Certamente se Jesus fosse candidato a alguma eleição Com esta plataforma eleitoral Das exigências que ele apresenta no sermão da montanha Perderia Porque as propostas dele são contrárias àquilo que a razão comum costuma praticar Oferecer a outra face Andar dois mil passos quando alguém obriga a andar mil Perdoar Amar os inimigos Nosso Senhor faz propostas muito exigentes E esta é a tônica das celebrações que a igreja realiza neste final de semana Abrindo os nossos olhos e o nosso coração Para vivermos com fidelidade ao Evangelho Onde está a medida da nossa vida, da nossa realização e felicidade? Somente no céu A perfeição é a perfeição do Pai que está no céu Daí nasce a força para perdoar Daí nasce a força para não caluniar Daí nasce a força Para oferecer a outra face São exigências do Evangelho Quando alguém se abre para a perfeição que vem de Deus O seu coração se transforma Os ressentimentos eventualmente existentes lá dentro São vencidos São superados Pela graça de Deus Por isso O convite é que todos nós olhemos para o Pai do céu E nele descobramos a medida de nossas vidas A medida da nossa estrada aqui na terra Para que Sejamos capazes de trazer O céu Para a terra Os critérios O modo de viver Da Santíssima Trindade É o único caminho de felicidade Quando quisermos caminhar segundo A medida humana Os critérios humanos Podemos até ser aparentemente aplaudidos Mas a vida eterna Fica comprometida Que Deus nos ajude A enxergar as coisas Do lado de Deus Palavra de vida eterna Onde é que a terra Onde é que a terra